Olá você que está assistindo esse vídeo, olá você que já acompanha eu no canal do YouTube eu estou gravando esse vídeo especial aí para poder apoiar, eu apoio o Deltan Dallanol que é um procurador lá de Curitiba que tem ações, que tem as medidas, o pacote anticorrupção para uma mudança no Brasil se você está assistindo esse vídeo, veja o resultado que tem ocorrido com os pacotes anticorrupções através do site unidoscontracorrupção.org.br eu já fiz meu cadastro lá, espero que também você que está assistindo esse vídeo possa também se cadastrar e juntos, unidos, possamos tomar medidas que possam fazer o Brasil mudar então, junto conosco, não mude do Brasil, faça o Brasil mudar tamo junto, hein? Olá pessoal, meu nome é Deltan Dallanol eu trabalho como procurador da república coordenando os trabalhos do Ministério Público em Curitiba, na Lava Jato eu estou aqui trabalhando, estou aqui com a minha colega Isabel Groba também procuradora da república na Lava Jato e nós temos uma novidade para contar para você a sociedade civil se organizou contra a corrupção de modo muito forte nesse ano de 2018 e nós brasileiros teremos uma grande oportunidade de usar a maior arma desse ano contra a corrupção que é o voto entidades apartidárias e muito respeitadas na sociedade civil como Transparência Internacional, Observatório Social, Instituto Etos, Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral o Contas Abertas e o Instituto Cidade Democrática se uniram para lançar uma grande campanha de corrupção essa campanha vai incentivar você e todo brasileiro a votar em candidatos de acordo com a sua preferência ideológica de acordo com a sua visão de mundo, mas que atendam três requisitos básicos primeiro, apoiem a democracia segundo, tenham passado limpo em terceiro lugar, apoiem um grande pacote de corrupção um pacote de corrupção que ataca a corrupção em 12 diferentes frentes promovendo integridade no setor público e no setor privado é um pacote que foi construído por mais de 200 especialistas liderados pela Transparência Internacional e pelas Escolas de Direito da Fundação Getúlio Vargas agora existe um site que eu queria deixar para vocês eu queria que você entrasse lá e que você se cadastrasse que você assinasse embaixo dessa campanha esse site se chama Unidos Contra a Corrupção basta você digitar lá www.unidoscontracorrupção.org.br lá em cima na tela e você vai estar nessa página em que você vê aí diferentes cores representando diferentes visões de mundo que estão se unindo contra a corrupção no Brasil porque independentemente de visão ideológica se tem uma coisa que todo mundo tem muitas razões para ser contra é a corrupção entrando nesse site você desce um pouco e você vai ver que existe o espaço para você assinar e fazer parte da sua união pois bem, eu vou assinar vou me cadastrar não esqueça de clicar nesses dois quadrinhos para dizer que você quer receber as mensagens quer seguir os desafios quer fazer parte dessa campanha preencha o seu e-mail clique em enviar eu estou fazendo isso hoje e eu vou fazer parte desse desafio faça você também espalhe essa ideia fale sobre essa ideia para pelo menos 5 amigos seus nos próximos 5 dias não vamos deixar de fazer parte da maior campanha anticorrupção da história do nosso país é isso aí pessoal um grande abraço a todos vocês